Fazendeiros de várias partes do mundo se reúnem. Eles colocam arroz cozido em sacos de cebola ou em caixes de cedro. Agora é março, época em que eles devem se preparar para o trabalho que terão com a colheita. Mas em vez disso, eles estão levando arroz para as montanhas. Eles param num campo de bambu. Depois de cavarem com as enxadas, eles enterram os sacos e as caixas de arroz que trouxeram. Eles trabalham com cautela, como se estivessem enterrando um tesouro. O arroz enterrado é coberto com papel para que o ar possa entrar. Parece um ritual secreto. Uma parte do solo está coberta de arroz. É como um caminho de neve de arroz entre os bambus. Finalmente, o local é coberto com folhas caídas das árvores. Agora se tornou um segredo entre os fazendeiros e o solo. As frutas também estão relacionadas a muitas plantas. A natureza esconde coisas preciosas na terra. Os homens limpam a área para melhorar a colheita. Quando o solo está vazio, é tratado com fertilizantes químicos e pesticidas. Para seres microscópicos com no máximo 20 horas de vida, este acontecimento é como uma explosão nuclear. Depois que esses seres pequenos são mortos, o solo fica estéreo. Um ninho vazio só com as cascas de micro-organismos. Os fazendeiros voltam à floresta de bambu depois de uma semana. O arroz enterrado realmente virou um tesouro. Ele se tornou novamente um ecossistema habitado por bilhões de micro-organismos. Os micro-organismos que viviam na raiz do bambu foram para o arroz e estão prontos para crescer. O que antes era alimento para os seres humanos, agora é alimento para seres microscópicos. Estes fazendeiros precisam destes micro-organismos em estado primitivo. Ao serem misturados com açúcar, os micro-organismos encerram suas atividades e adormecem. Quando o arroz chega aos campos, é misturado com água. Os micro-organismos são reativados. Em vez de usarem fertilizantes, os fazendeiros espalham arroz pelos campos. Atividades microscópicas voltam a existir no solo. Em apenas três dias, os micro-organismos dominam o solo. Estes seres cuidam uns dos outros, controlando o crescimento necessário para que o solo se mantenha vivo. Graças a eles, as sementes podem crescer e germinar. Estes cuidados são rizos dos corpos. O corpo já estamos impulsos do nosso lugar. Estes cuidados do nosso lugar. Estes cuidados dos corpos de Treino. O nosso lugar é rapidamente tentativa, pois é uma pequena. O mais é uma pequena, que a gente resta-lo. E o que quando as lojas se levanta, a gente passa a gente. Então, após a gente está pensando, a gente está na região pra o piorar. Em outro lugar, fazendeiros espalham uma mistura de terra com arroz em vez de usarem fertilizantes. Os fazendeiros tornaram-se gerentes de micro-organismos e os micro-organismos ajudam a aumentar a colheita. Este pomar está repleto de ervas daninhas. Mas, ironicamente, o campo cresceu. Comer, ser comido, interagir e competir. Esta é a ordem natural das coisas aqui. Esta fruta resume todo tipo de vida existente nesta terra. Esta fruta é vítima dos homens que querem saber o que acontece na terra. A CIDADE NO BRASIL Fazendeiros que conhecem o segredo do solo enterram o arroz novamente. Liberando uma força oculta que controla este mundo. Depois de ser despejado, ele vai crescer e germinar. Até controlar a vastidão da terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Versão